Aqui tem um detalhe, mídia social sempre houve, mídia social não é nenhuma novidade, sim, concordo, porém, quando alguém liga o rádio aqui e alguém liga o rádio do outro lado da cidade, num outro estado do país, ele vai ligar o rádio e vai escutar a mesma narrativa, ele vai escutar o mesmo programa, as mesmas coisas são ditas. Rádio vai ter uniformidade na mensagem. A diferença da rede social é que eu, de acordo com o rastro cortical que eu deixo na rede social, isso informa o algoritmo sobre cinco grandes sentimentos, o teste psicológico, aquele dos cinco grandes, medo, ódio, afirmação, enfim, aqueles cinco grandes sentimentos. Através do rastro que eu deixei na rede social, curtindo, descurtindo, assistindo, eu vou ser dirigido para um certo conteúdo. Então, a diferença do rádio, o algoritmo hoje faz com que nós nos dirijamos a um conteúdo preta-porter, a um conteúdo feito sob medida para cada um de nós. Então, eu, a mim vai chegar um determinado conteúdo no Facebook, no Instagram, para outro vai chegar outro, dependendo do rastro que a gente tenha deixado na rede social. Isso é uma fundamental diferença entre as mídias sociais analógicas, podemos dizer assim, e essas mídias sociais digitais que o César Calejom está tratando aqui no seu livro A Tempestade Perfeita.